Em Dereça! Eu sei que faço falta na sua cama E se ela é tão boa assim Por que é que cê liga pra mim? Com papo de que tá carente Com saudade do amor da gente Me explica O que é que você quer da sua vida? Quem não conhece que te compra Essa história já passou da conta Acho melhor tomar uma decisão Querendo dar noipico d'água, mas não rola não Não é de brinquedo o meu coração Se engana se acha que eu tô na sua mão Então decide ou ela ou eu Esse jogo eu não quero mais jogar Se é pra me amar, que seja com exclusividade Não quero ter amor pela metade Então decide ou ela ou eu Esse jogo eu não quero mais jogar Assim pra mim não dá Não vou correr o risco de me machucar Então decide aí, volta a me ligar Quem não conhece que te compra Essa história já passou da conta Acho melhor tomar uma decisão Querendo dar noipico d'água, mas não rola não Não é de brinquedo o meu coração Se engana se acha que eu tô na sua mão Então decide ou ela ou eu Esse jogo eu não quero mais jogar Se é pra me amar, que seja com exclusividade Não quero ter amor pela metade Então decide ou ela ou eu Esse jogo eu não quero mais jogar Assim pra mim não dá Não vou correr o risco de me machucar Então decide aí, volta a me ligar Então decide aí, ou ela ou eu É interessante Obrigada! Oi, gente!